Água, terra, fogo e ar. Só o avatar domina os 4 elementos, só ele pode impedir o ataque impiedoso do fogo, mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo de avatar. E é o seguinte galera, no último episódio, se você não viu, tá passando um card aqui em cima, clica nele, porque vai ser importante pra você entender como que a gente chegou nesse vulcão aqui, que tava em erupção, né, mas realmente parece que foi petrificado, porque essa dimensão aqui galera, a gente não entende nada, absolutamente nada dela, e basicamente a gente veio aqui só pra encontrar a nação perdida do fogo. E graças a Deus a gente conseguiu encontrar, tudo certo, mas enfim, reunião, reunião, Johnny Alex, reunião, pelo amor de Deus, o que é? Reunião, 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 reunião do time aqui, do time secreto. Por que que tem um ouro? É, porque é a tábula redonda, tábula quadrada, tábua redonda. Não, Doni, pensa assim, imagina você chega num local e tem um ouro no chão, não vai passar o respeito? Que que esse pescoço tá tentando roubar aqui? Desculpa, desculpa. Vai pra lá que é só a nação, mas enfim, aqui ó, aqui ó, secreto, secreto, esse negócio secreto. Reunião do Marshmallow, exatamente, do Marshmallow. É, não sei porque do Marshmallow, tudo bem. Ó, galera, a gente tem que sair o mais rápido possível dessa dimensão. Sim. Olha só. Ô, Doni, tem um tempo, não tem? Um tempo? É, um tempo limite. Ah, eu entendi que você falou templo, mas tem um... Não, tempo. Ah, tá, um tempo. Tá, a gente tem um tempo sim que a gente pode ficar, porque senão, basicamente a gente vai apodrecer aqui. Vocês podem perceber que aqui nessa dimensão, tudo apodrece muito rápido, que nem a nossa comida. Quando a gente entrou aqui pela primeira vez, a nossa comida, ela simplesmente apodreceu. Parabéns, Alexei. Com licença, eu fonte você, hein. Perdemos um ouro, um bloco de ouro. Tem outro, tem outro, calma. Tem outro, pronto. Foi você querer. Ó, homem, se eu fosse pra vocês já ir embora agora, Vis, não é bom a gente ficar aqui, não. Eu e Vis, eu e Vis, viu? Eu e Vis, e Vis. Vis, Cus, Cus. Só que quem tá, a gente vai fazer a última missão aqui. Vamos tentar dominar o poder máximo do fogo e a gente rala embora, porque olha esse tempo, galera. Ô, Doni, é melhor a gente ir embora amanhã, sabe por quê? Porque eu tô começando a ver espírito aqui na... Olha aí, Doni, tinha espírito ali. Espírito? Oxi, tá louco, Alexei. Espírito, gente. Espírito? Não é você, não? De olhinho branco. Olhinho branco? Oxi. Sim, gente. Tá doido, menino? Tá doido, Vis? Tá doido, Vis? Tá doido, menino? Tá doido. Ó, eu vi que tem um espírito ali branco, ali, ó. Branco não, amarelo, né? Olha lá. Não, não é verdade. Não, homem. É tipo um carinha assim, ó, com as mãos abertas. Alexei, Alexei. Tá chegando o tempo do Johnny. Johnny, me desculpa, mas você vai ter que ser velado, você vai morrer. Vem cá, vou colocar... Johnny, pula aqui. Não, não, eu não posso morrer, não. Como não? Eu faço velório. Pula aqui. O que vai ser o padre? Estãozinho, vira o padre. Esteve, vem cá. Tá bom, tá bom. Calma, 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 calma. Peraí, peraí, deixa que eu... Pronto, pode deitar aí. Deita aí, vai, deita. Eu não tô pronto pra mim. Deita, Johnny, você tá pronto, você tá vendo o fantasma já. Mas eu não tô pronto. Deita, Johnny. Eu não gostava dele, vai. Eu não gostava dele, mas... Chegou sua hora. Ai, grau, eu também. Vai, agora, agora, vambora. Eu gostava dele, mas... Isso aí, menino. Toma aqui, ó, vou jogar umas flores aqui de cogumelo pra ele. Até mais, Johnny, até mais. Vai, vamo logo, vamo logo, vamo logo. Não, pera, pera, Alexei, que eu... Ei, gente, não era de brincadeira, o que vocês ficam fazendo? Que? Brincadeira? Ah, é verdade, brincade... Ah, brincadeira. Era brincadeira, era tudo. Alexei, pode... Tô lá, gente. Ai, pilantra. Alexei, pode voltar, volta, Alexei, volta, volta. Depois... Ah, era brincadeira. Depois, né, faz isso. Ah, então, Johnny, que bom que você tá vivo, não vai morrer. Ah, ufa. Ele caiu, Doni. Caiu na pegadinha. É, tá, mas trocando de assunto agora. Tãozinho, já que a gente ajudou você a encontrar a nação de fogo, eu quero aprender totalmente o poder, o famoso poder. Pra galera que não entendeu, eu vou voltar aqui, ó. Quer ver, se a gente subir aqui, a gente vai conseguir encontrar meio que... Como que eu posso dizer? O esconderijo, né? Aqui que eles estavam escondidos. Ai! Aqui que eles estavam escondidos, quer ver, ó. Pula pra cá. Entra aqui dentro, ó. Se eu conseguisse entrar... Bom, consegui. Olha isso, galera. Eles se aprenderam, eles se prenderam aqui, né? Basicamente, eles se prenderam aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma saída por aqui, pra eles. Quer ver, ó. Vocês podem sair pra ficar tranquilo aqui, rapaziada, ó. Tá difícil aqui, Doni, entrar. Eita, eu já... Eu já quebrei aqui, galera. Pronto, ele tá vendo a luz do dia. Pode sair, rapaziada. Pode sair, nação do fogo. Aí, ó. Luz do dia pra vocês. Não sei se vocês estão tranquilos agora. Olha, eles estavam até com... Pode caminho. Eles estão parecendo eu na quarentena aqui, velho. Olha lá, barbona, cabelão. Não, está mesmo, né? Cabelo grande. Cabelo grande, meu Deus do céu, né? Mas cadê o Stanzinho, o líder dele? Stanzinho? Eu preciso da famosa pergaminhas. Escada de girafa, vai. Coloca o pescoço aí que eles vão descer. Por que escada de girafa? Porque o Stanzinho coloca o pescoço assim, ao invés de ser tipo uma rampa. Aí eu... Como assim, tá louco? Nossa! Falou que eles fazem mug jump com teu pescoço. Nada a ver, Alex. Vai deixar isso? Vai deixar? Você pode brigar com eles depois que você me dá o pergaminho. Estava gostando da ideia com o geral do Johnny, hein? Agora não se pode pegar aqui os pergaminhos. Cadê? Não, pra mim. Tem que ser pra mim, não pra eles. Eles não. Aqui, ó. Dropa aqui, ó. Dropa aqui no balãozinho. Nossa! Ele caiu. Quer uma janelinha, amigo? Ele caiu. Aqui, ó. Posso subir aqui, amigo? Deixa eu sair, amigão. Boa. Vai, pode me dropar. Eu quero um... Me dá uns 10 aí. E o Alex vai ter que pegar mais também. Sai, Alex. Alex aí, depois você vai pegar mais também. Tô te ajudando, Bubu. Caraca, olha o tanto que eu tenho. Tá, eu acho que eu tenho bastante aqui, o suficiente. Eu vou aprender, então, todo o poder máximo aqui. Alex aí, pode ser a sua vez. Dropa pro Alex aí, então, estanzinho. Que agora eu vou domesticar o fogo. Lá vai, molecão. Domesticar? Domesticar porque eu sou desse, né? Você é cachorro agora, é? É tipo isso. Cachorro, vice. É tipo cachorro, vice. Ah, entendi. É cachorro, vice. Flame Tower! Pronto. Tem lança-chamas! Você gera uma poder tão grande de fogos que você consegue lançar ele fazendo... Uma poder. Que louco. Bola de fogo, você cria uma orb flamejante, possivelmente, com o espacto explodir. Meu Deus! Fire Jump. Ô, Doni. Você usa o fogo pra proporcionar um jump de longa distância. E dando dano nos players que estiverem perto de você. Caramba, podem desbloquear, galera. Podem desbloquear. Eu tenho isso, Doni. Olha lá. Uhul! Calma aí. Temporalmente você ganha um boost de fogo. O poder de longa distância... De curta distância... Que da hora, mano. E temos aqui o punho do fogo. Por que que tá queimando tudo aqui, rapaziada? Sou eu, Doni. É o Johnny? É meu poder. Não podia ter feito o negócio do Johnny, né, velho? É o funeral do Johnny. Tá aqui, ó. Ah, 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 ah. Doni. É a trollagem. Eu vou morrer, seu idiota. Cai na água. Por que que o Johnny... É, funeral do Johnny. Mano, funeral do Johnny. Funeral, por favor. Funeral do Johnny, por favor. Eu voto um... Ah, eu já tô aqui. Eu já tô aqui no portal. Por que que você me... Nossa, você só faz coisa errada. Funeral do Johnny. Funeral do Johnny. Funeral do Johnny. Funeral. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Prepar aí já. Pula aqui. Agora não vai ter volta mais nada. Galera, o que que acontece? Stan, muito obrigado aí por estar ajudando a gente. Se vocês quiserem voltar pra terra, você já sabe onde encontrar. Você vai querer voltar ou vai querer ficar aqui com a sua nação ainda? Tá bom que ele é mudo, né, Doni? Tá bom que ele é mudo. Tá bom que ele fica quieto assim do nada, né? Não é que nem o Johnny. O Johnny que podia ficar quieto assim do nada, né? Então, por que você não fica... Ah, então eu vou ficar calado agora. Aí, ele voltou a falar. O que que foi, Stan? Provavelmente eu vou voltar, meu querido. Beleza. Se você quiser voltar, as coordenadas estão na sua mente agora. 3, 2, 1, plim, plim, plim. Pronto. Tá na sua mente. É só você voltar. 3, 2, 1, plim, plim, plim. Que magia que foi a sua vida. É isso, hein? É a magia dos avatares. A magia dos avatares. A magia dos avatares. Pode matar agora, Johnny. Vai, eu sei que você queria fazer isso. Faz isso, vai. Eu não quero não. Você é meu amigo. Quem gosta de fazer essas coisas é o Alexei, olha. Vou morrer. Aí você. Mas eu morri por um bom motivo. Eu ajudei ele. Estou aqui, ó, de volta. No meu lugarzinho favorito, velho. Voltando pra casa. Vambora, Doni. Falou, meu querido. Tô voltando aqui já. Eu já vou pegar a pele. Espera. Vamos deixar o Johnny. Vamos deixar o Johnny, vai. Deixa o Johnny. Doni, não faça isso. Falou, rapaziada. Estão entrando no portão de volta. É, tô preso. Meu Deus. Tchau, cada um por si. Ai, tá ficando tudo tonto de novo. Tudo tonto. Voltei. Pronto. Não tô mais tonto. Que raio de barulho é esse, Alexei? Será que você tá ficando tonto assim? Acho que o Alexei tá com dor de barriga. Não, foi que eu vi sua cara. Deu nojo. Nossa senhora. Já toma, né? Nossa, já toma, né? Já toma, né? Que agora o Donizinho tá como aqui, ó. Todo poderoso. Enquanto esse menino briga ali, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou desbloquear todo o poder. Ah, é. Esse é o falso. Ah, é. Vice, eu vou fazer aqui todos os poderes de fogo agora. Vice, toma aqui, ó. Não gostei, não. Agora tá... Ah, é. Quatro. Agora vamos para o cinco. Agora vamos para o seis. E por fim, o sétimo. Tá bom. Agora eu vou testar totalmente o poder do fogo. E vamos lá, galera. Ah, vai testando o Alexei aí, Doni. O primeiro aqui... Não! É uma fogueira de fogo. Olha só. Eita. Boa, foi! Olha, Alexei! Que louco! Ô, Doni, dá um jeito, Alexei. Parece um capetinho, fica batendo em mim toda hora. Olha, Alexei, deixa ele quieto. Olha aqui, ó. Uh, que da hora! Caramba, gente, que você queria... É tipo um isqueiro na mão. Pra quê? Que louco! Que poder que é esse, Johnny? Ô, Johnny, você vai botar fogo no portal, seu idiota! Mas assim não vai voltar mais pra lá. Ai, vai, Doni. Funeral do Johnny, vai. Já deu. Funeral, funeral, funeral. Pelo amor de Deus. A gente não vai voltar, mas eles vão, né, ô idiota? Desculpa. O dois aqui a gente consegue controlar um arco de chamas. Muito poderoso. Uh, já trocou mais, Alexei. O terceiro aqui, se eu não me engano, é o lança-chama. Ah, esse aqui é o lança-chamas. Olha lá! É, pega. Olha que louco lança-chamas, galera! Uh! Ai! Pilantras! Por que que foi ajudar os caras? Tá vendo? Eu ajudo os caras a ter poder novo, eles ficam testando em mim. Tá vendo? Ah, eu, né? Eu, né? Ah, beleza. Como é que você faz isso aí? Eu criei uma bola de fogo. Toma. Meu Deus, eu tô com uma bola de fogo nas mãos, eu sou poderoso demais! Eu só tenho que aprender a treinar. Cadê a trilha, Doni? Aí! Ô, o Johnny, só porque ele treina mais tempo fogo, ele tá se achando aqui, véi. Toma! Eu errei, eu errei, corre agora de mim, Johnny. Vai, Doni, vai, Doni, vai, Doni, vai, Doni. Vou pegar ele, vou pegar ele, acerta ele, acerta ele. Nossa, eu sou ruim nesse negócio ainda. Boa, acertou, boa! Vai, Donizinho! Donizinho! Boa, acerta ele na água mesmo, na água mesmo, vai! Não acerta em mim, trouxa. Ó, o quinto, galera, é como se fosse aquele pulo do ar, olha que louco. Pulo do ar! Só que ele solta fogo! Uh, eu também tenho! Que da hora! Bom, isso daqui você sabia que queimam seus inimigos, né? Olha lá! Olha que louco! É, então... Cara, que da hora! Tá, o seis, se eu não me engano, a gente consegue controlar o fogo, queimando o nosso corpo inteiro e ficando, tipo, uma camada... Ó, poderosíssimo, olha lá! A gente queima o nosso corpo, ganhando força dois e regeneração, olha que louco! Olha lá! Isso aqui, ó! Tá queimando, tá queimando aí, ó! É, olha lá, olha que louco! Nossa, eu tô com força dois! É! Mas é pouco tempo, Doni! É pouco tempo, você usa ele e rebenta, tá ligado? Ó, usa e... Toma! Ah, o que é isso? Porque... Olha aí, olha isso! Olha o sétimo, galera! O sétimo é um soco flamejante, quer ver, ó? Soco flamejante! Toma! Eita, meu! Tio, Johnny! Ai, que louco! Que loucura, velho! Ó, galera! O negócio é o seguinte, a gente conseguiu desbloquear totalmente os poderes de fogo aqui e também saímos daquela maldita dimensão... Essa dimensão é que eu nunca quero ir, galera! Sinceramente, eu nunca quero ir! Ah, eu também nunca mais quero botar lá a vida! Uh, uma fiesta! Espera aí, vício, moço! Espera aí! Aqui não vai mais de um, não! Então não vai ninguém! Não vou dar o barquinho! Então não vai ninguém! Ô, você tá indo pelo lado errado, idiota! É aqui pra cá! Toma aí, bobo! Toma! Eu vou aí, galera! Você quer... Você quer... Você quer... Eu, o rei do... O mestre do fogo, o príncipe do fogo, vem! Ô, Doni, eu volto aí no funeral, hein? Ai! Nossa, ele me jogou muito longe! Eu sou o Zuko aqui, pio! Ó, eu sou o príncipe da nação do fogo! Toma aí na cara, fica ligeiro aí, ó! Toma aí, fica ligeiro! Toma! Vem, vem, vem! Vai, Doni, vai, Doni! Toma ele, toma ele! Arrebenta ele, arrebenta ele! Toma! Boa! Toma! Sai da água aí, Jonizinho! Nossa! Cadê o tal príncipe? Vem, vem, Jonizinho! Ai, caramba, pilantra! Vem, vem, Jonizinho! Vem! Vem, Jonizinho, vem! Você acha que pode peitar eu? Nossa, eu joguei uma like sem querer! Ai, meu Deus do céu! Errou! Errou de do barulho! Vai pra lá, Jonizinho! Ó, mestre do morro! Mestre do morro! Sai, Jonizinho, Alexei! Sai! Sai daqui também, Jonizinho! Sai daqui! Nossa! Ai! Maldito! Doni, aquele portal de novo! Será uma deixa pra gente usar ele? Pra onde que leva esse portal? Ô, Doni, deve ter muito monstro assim nessa dimensão desse portal! Eu só quero fazer um... Olha lá! O nosso... Ai, não, não, não! Para, Alexei! Tá louco! O nosso elemento passa por lá! Meu Deus! Olha o barulho! Meu Deus, gente! Me salva! Ferrou! O Alexei tá preso lá dentro! Porque ele é muito burro! Foi você que me jogou aqui, hein, Doni! Você andou na frente! Oxe, Doni! Você tá bugado? Eu não! Eu tô ralando aqui com meu... Não! Como que é o negócio aí, Joni? É tudo roxo, Doni! Tem uns alces aqui com chifres dourados! Ixi, eu vou embora! Que negócio... Alexei, você veio me salvar, vi! Ô, Joni! Você veio ver o jeito de sair daí, Joni! Que aí eu não quero nem entrar! Eu tô achando um portal pra mim, mano! Tenta achar um portal pra você sair, fi! Deve ter esse portal aí! Meu Deus! O Joni, você viu o que você fez, né, Alexei? Ai, velho! A gente tem que mandar o Alexei lá! Tem que mandar! Galera, comenta aí! Se o Alexei deve salvar o Joni ou não! Comenta um! Se vocês acham que ele deve salvar! O Joni! É a hora perfeita, Joni! A gente tá ao pé! Ai, você deixou ele lá, deixou ele lá, né? É! É a hora perfeita! Que bem, hein, Joni! Que você tá aí, hein? Ai, gente! Eu tô ouvindo, viu? Vai salvar você, Joni! Vai salvar! Brincadeira não, vamos não! Amigo! Vamos não! Então é isso, galera! O vídeo vai terminar por aqui! Espero que vocês tenham gostado do poder máximo do fogo! Sinceramente, dá pra fazer uns combos muito loucos! Olha isso daqui! Arco de fogo e bola de fogo também! Dá pra fazer um combo da hora demais, tá ligado? O poder extremo tá habilitado! Não tem mais nenhum pra habilitar, mano! Tamo com o poder inteiro, fechou? Então é isso aí, rapaziada! O Donizinho vai terminar por aqui! Valeu! Falou! E o Donatello tá saindo! Fui!